As fotos com Alberto Bial conversando com os garotos da base do Pato Basquete fornecidas pela assessoria de imprensa e os vídeos mostram momentos de muita aprendizagem para os atletas patobranquenses. Alberto Bial foi jogador de basquete nas décadas de 1960 e 1970 e depois teve uma promissora carreira como técnico, inclusive no exterior. É uma referência no basquete brasileiro e um grande incentivador do esporte. Por onde passa, procura deixar sua experiência e conhecimento para a garotada. Um dos momentos mais felizes meu em 2003 foi durante a realização dessa atividade com as crianças do Pato Basquete. Uma uniformidade, uma disciplina, eu enxerguei vários talentos, um comportamento coletivo extremamente saudável entre esses jovens e adolescentes. É o futuro da nossa sociedade, é o futuro do nosso basquete. E poder contribuir um pouco em outras regiões da onde eu não atuo, como foi o caso daqui de Pato Branco, que eu tanto amo, que eu tanto gosto, foi realmente muito significativo e emocionante para mim. que fique essa mensagem de valores da vida dentro da quadra de basquete, valores da quadra de basquete levados para a nossa vida.